Você pensa, eu tenho uma opinião, quero ver se a sua é parecida Eu separo totalmente a vida pessoal da arte da pessoa Eu não deixo de escutar um disco ou ver o filme de um diretor Porque o cara é um filho da puta na vida pessoal, entendeu? Pessoa jurídica, pessoa física É Eu vou deixar de ouvir uma música porque Eu vou deixar de ouvir os discos do Michael Jackson Por causa daquelas histórias dele? Não, claro que não Ou ver o filme de Allen porque Não, imagina, ou discos do Ted Nugent, por exemplo Até porque tem muita gente que a gente acha que é boa gente Só porque a gente não conhece, né? Meu amigo Meus amigos Existe uma máxima no jornalismo musical Que raramente dá errado E eu posso falar isso Porque eu já vi isso muito tempo O artista Que Parece que é legal Pode falar palavrão aqui, né? Claro, pra caralho O artista Agora liberou O artista Que você pensa que é legal É um bosta O artista que você pensa que é um bosta É legal Faz total sentido Porque se o cara se esforça muito Pra parecer legal Não, ligou a câmera É É só aquela Síndrome da Regina Cazé Ligou a câmera Aê, gente Desligou a câmera É outra pessoa, cara Mas se você citou a Regina Cazé Por acaso Não, não É assim Ah, é? É assim Caramba Teve o caso também da Ellen Lá nos Estados Unidos Também, né? Que tem um discurso totalmente Sim Dissociado De como ela tratava As pessoas dos batidores Totalmente São pessoas que E ela parece ser legalzona Na frente das câmeras É, bicho Só que na hora que desliga a câmera Ô Mandíbula Você tem total liberdade Assim Total De falar como eu sou Quando a gente desliga as câmeras Total Pode falar Tipo Muito legal Gente finíssima Do caralho Ou legalzinho Ah, muito legal Eu tenho total liberdade De falar Eu tenho total Agora Total liberdade Tem Depois eu falo Tá vendo? Pra bom entendedor Meia palavra abaixo É, talvez ele não continue aqui Meia palavra abaixo Tá o irmão dele aqui Babando pra entrar no lugar dele Olha só Ah, imagina Eles são irmãos? Imagina Imagina Que isso Não parece que são irmãos? Imagina Olha Não dá nem Sorriso Imagina Que isso Mas é legal isso As pessoas hoje em dia Não conseguem dissociar A imagem Da pessoa física Da jurídica Que você falou E aí eu fico Ai, eu não leio mais Os livros de tal pessoa Cara, o Lovecraft Era um cara Que era xenófobo E tal, tal, tal Mas o cara escreveu Coisas maravilhosas Maravilhosas Você vai deixar De conhecer Tem essa discussão também Do Monteiro Lobato E de música Eu não manjo muito Mas deve ter Altas coisas também Pesadas Tem Ted Nugent Por exemplo O Ted Nugent Por exemplo É um reaça Americano Defensor da caça É O cara Pro Trump Total E tem gente Que parou de ouvir ele E tem gente Que parou de ouvir Eu não, bicho Imagina Cara Você pega O próprio Michael Jackson Com aquelas histórias Absurdas Tá entendendo Que mais de música Acho que as histórias São verdadeiras Então, cara Veio o Castanhari Aqui Vocês vão desculpar Viu, bicho Mas pode falar Que eu vou Puxa pra cá Você acha mesmo Que era verdadeiro Os casos lá De pedofilia Cara Que absurdo Porque Não tem como saber Né, cara É muita coisa Porque Você assistiu o documentário É tão pesado Que eu parei no meio Os caras descrevendo As coisas Eu fiquei meio Putz, cara Eu não vou conseguir assistir Coisa com criança Eu não consigo A não ser que os caras Sejam os atores Espetaculares Que não são Não tem Não tem como Se todo mundo fala Que o cara é muito Gente fina Alguma coisa está estranha O cara sabe Porque Eu vejo que nos anos 80 Nos anos 70 Principalmente A galera Era totalmente solta Não tinha a menor Preocupação Com o que iam pensar dela E hoje em dia Tem uma assessoria Os caras estão cercados De tanta gente Cuidando da carreira Que é muito difícil O cara falar merda Ou desliza Porque antes Você tinha um distanciamento Do público Para com o artista O artista Ele de uma certa forma Ele era uma figura Meio que inatingível É Hoje, cara Com as redes sociais Um tweet Você chega no cara Você chega no cara Normalmente não, né Normalmente você chega Tem muita gente que fala assim Ah, eu converso com o Luan Santana Não é Se o Luan Santana Ficasse lá Respondendo para você Oi, Hermenê Gildo Tudo bem? Valeu Sabe? Não, imagina Tem uma equipe É, lógico Tem uma equipe Então Não tem essa Não tem uma equipe Não tem uma equipe Não tem uma equipe